Música 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 Hoje estou aqui ensinando fazer uma assinatura Não, eu vou fazer uma Pro meu mano aqui Vocês olhem eu fazendo Pra ver se vocês aprendem pelo menos Vamos lá Música Vocês veem em arquivo aqui Novo Aí vai aparecer essa janela Vocês botam fundo transparente Se for pra fórum vocês colocam fundo transparente 400 por 200 Isso aí bora Música Música Aqui Clica aqui Música Aí bora fazer Música Dois Música 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 Vou escolher uma fonte aqui Música 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 Vou vir aqui em estilo Porque eu baixei Mas pra quem não tem estilo É só fazer isso daqui que eu vou fazer agora Dá dois cliques aqui que eu vou abrir essa janela Música Vou colocar traçado Branco Sombra Música 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 Aí não deve estar aparecendo o fundo transparente não porque é do programa que eu uso Música é assim mesmo galera, aqui ta com o fundo transparente, ai agora em baixo eu vou colocar penha, escrevo penha, eu vou colocar um efeito aqui na dele que ele pediu pra abrir a assinatura é só apertar o ctrl e abrindo ela com o mouse tá pronto, dois cliques aqui, vou diminuir, colocar um, vou colocar branco, não vou colocar traçado não, assim mesmo ai que eu coloco só uma sombra mesmo opa, foi estranhão ai não ta bom é isso, depois que acabar galera, vocês, ah não, esqueci, colocar uma foto, uma assinatura aqui de piso vou colocar aqui nos meus arquivos vamos lá Deixou-deixem-ai-des-a-se-ma-trak-ta-mã-tô-o Pronto, fiz do jeito que ele pediu galera Pra salvar vocês vem aqui, é um arquivo Salvar como Selecionar o trabalho, vem png, dá o nome pra cima a tudo E é isso galera, gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um like aí Swirls